A CIDADE NO BRASIL Всем привет! С вами снова я Сергей Переехавший из Хабаровска Опа, у меня ключ Так, ну что Мы сейчас На улице Пушкинская Здесь двор, мор, церковь Итак Как обстоят дела Недавно Мы посмотрели еще одну квартиру И она мне понравилась E eu já fiz. E eu já fiz. Vou filmar um vídeo na essa questão. É um pouco de acordo. Sim, a minha primeira vez é muito mais. E ela... Tem um local. Tem uma rua em perimente com o fogo. como é assim não é isso eu já filmou o vídeo para a nova casa eu posso dizer um grande clique ela está onde? já vimos eu já falei que eu já falo com o que com o rieltor e com o rieltor e essa casa está em interessante mas pronto se tudo vai ser bem tudo vai ser bem tem gente aqui tem gente technically quem é cliente é o que de Bom dia! Eu lembro, 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 lembro Gente, lembro, 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 lembro Vocês lembram, lembro, lembro Vocês lembram, lembram, lembram Seguimos agora em algum lugar em queira Vamos lá no site, não lembro Aqui tem muita água Aqui tem muita água Aqui tem muita água Olha, olha, tudo tudo bem Olha, tudo bem Tava com uma árvore Tava com uma grande grande Rostovia Tava com 15 cm Tava com uma árvore 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 Religioso, eu entendi. Sitem... ...mão joga um homem... ...não guitarra... ...não... ...não...não...não...não... ...não...não... Eu lembro, que... ...esse outro homem... ...se jovem... ...eu lhe dei 100 рублей... ...ha-ha-ha... ...esli-то они... ...sмотрите, какая трава зеленая... ...классная... ...листики зеленые... ...eщё недавно... ...может быть... ...два-три дня назад... ...был такой... ...был дождь... ...с таким ветром... ...это было... ...это... ...капец просто выносило... ...переходим... ...симпатичный дом... ...это, наверное, какой-то ЖХ... ...по-любому... ...я, кстати, никогда вот здесь не был... ...по этой улице... ...вот здесь вот я не шёл никогда... ...смотрите, какие мусорные баки... ...хе-хе-хе... ...ой, бля... ...уау, вау... ...уау... 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 ...запахи соответствующие... ...меладно... ...вот ЖК... ...жилой комплекс какой-то крутой... ...смотрите... ...Чехово 63... ...вот здесь... ...мотилиус... ...какой-то... ...что это... ...мотилиус... ...мотилиус... ...такой... ...продвинутый... ...строительная... ...инвестиционная корпорация... ...девелопмент... ...какой-то заведение... ...туршкафе есть... ...кофе пьют... ...кофе пьют... ...кофе пьют... ...я никогда по этой улице не шёл... ...хо-хо... ...хо-хо... ...не... ...вроде бы шёл по той стороне... ...уже точно не помню... ...ребята... ...ребята... ...я уже три месяца почти в Ростове... ...охренеть можно... ...ой... ...охренеть можно... ...на Ростов-Дон... ...хо-хо-хо... ...Ростов-Дон... ...Ростов-Дон... ...Чехло... ...непло... ...о... ...а чё там происходит... ...чё там... ...подняться... ...можно посмотреть... ...на чё там... ...на чё там... ...а... ...воровая территория... ...только... ...круг... ...крикай... ...кругай... ...скачу... ...белую, вискачи... ...белую, вискачи... ...белую... ... enfim... Na Bersão Maximiliano-Gorького Vem lá 183 A pessoa está aqui O que está aqui? O! O que está aqui? Rostov Olha, eu vou para você ver Não... Rastinho Dario você, gente Rastinho Sim? Máximo, 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 Máximo agora, E depois vamos à Báximo, Máximo, 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 Máximo... então vou encontrar um outro modo que eu realmente gostei da minha casa aqui também como ele já vou ver mas mais gostei o lugar é melhor o lugar é melhor Muito melhor! Agora você vai ver tudo! A CIDADE NO BRASIL 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 Porque para melhorar, precisamos ler. Claro. Muito obrigado. Você conseguiu. Obrigado por essa informação. Para melhorar, precisamos ler. A tampa do que vai mudar. Vocês estão dançando. Olá! Olá! Olá. Obrigado.